Fala galerinha, tudo bom com vocês? Então, como estou aqui na casa da minha avó há mais de um mês, para fazer uma homenagem a isso, irei mostrar os bichinhos daqui do sítio da minha avó, então já deixem seu like e se inscrevam no canal, pois esses tipos de vídeos dão muito trabalho, então vamos lá. Então pessoal, essa é nossa porquinha chamada Leopolda, e ela é muito fofa, agora vocês vão escutar ela fazendo oiki oiki. Agora iremos ver a bezerra mais nova aqui do sítio, a nossa Bel, ou pode chamar ela também de Mirabel, ela tem um mês de vida, eita olha só ela quer me lamber, olha isso aqui cara, mas enfim, ouçam isso. Agora vamos para as nossas vacuinhas, chamadas de Milka e Cacau, a Milka tem aproximadamente 9 anos, e olha ela comendo pasto, muito fofa, mesmo bem velhinha já, e olha só a Cacau, pastando também, olha só essa safada, querendo cheirar a câmera, mas enfim, a Cacau tem 6 meses, então bora ir para os próximos animais, aqui temos patos comuns e até marrecos, e a diferença entre esses dois, os patos tem carúncula, que são verrugas vermelhas, e os marrecos não tem essas verrugas, e aqui existem diversas espécies, como a mais conhecida, a onça parda, ou pode chamar pelo nome de puma, por isso que a gente evita ir para a floresta mais longe, porque a gente vira e foi onde de onça parda, mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixem o like e se inscrevam no canal, porque eu posto vídeos todas as segundas às sextas-feiras, então tchau pessoal.